Em cima do fato, oferecimento Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você e Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. A manifestação foi realizada pelos moradores da Rua Elasbon Veloso, localizada no bairro Planalto Bela Vista, na zona sul de Teresina. Aqui na Rua Elasbon Veloso, no bairro Planalto Bela Vista, na zona sul da capital, os moradores dizem que não aguentam mais a falta de energia. Eles alegam que isso acontece todo dia, por isso montaram a segunda barricada para chamar a atenção das autoridades. Bem cedo, técnicos da Eletrobras Distribuição do Piauí foram até o local para tentar solucionar o problema. Mas, de acordo com os próprios moradores, o problema maior está neste transformador. Calor foi demais, a gente não conseguiu dormir, porque a casa é forrada. Aí vai embora a energia, a gente fica sem calor, um calor louco, ninguém dorme de noite. Eles ainda dizem que o transformador pega fogo e os fios caem no meio da rua. Este caminhoneiro diz que usa um lampião para iluminar o interior da casa dele. E aí a gente não aguenta mais. É triste a situação, nós estamos no pleno século XXI e passando as consequências do século XVIII. Então não justifica. Eu tenho uma arma para me amostrar para a Eletrobras. Se é o que a gente vai ter que voltar, usar o lampião, que a minha arma é o lampião. Quando falta energia, tem que usar o lampião dentro de casa.